Hoje eu tô aqui pra falar de um livro muito interessante, chama Todo Dia, desse autor aqui, da David Levitan, eu acho que é assim que fala. É um livro pra juventude, mas é um livro surpreendente. Ele conta a história de uma pessoa, digamos assim, que desde que nasceu, todo dia acorda no corpo de outra pessoa. Então é como se a pessoa, essa pessoa que a gente tá falando, do personagem, fosse uma consciência. E aí, a cada manhã, ela acorda no corpo de outra pessoa. No corpo de alguém, né? Porque, na verdade, ela mesma não tem um corpo, né? Só isso já seria muito interessante. Mas a questão que o autor, ele, como o livro é pra adolescente, o autor vai colocar, assim, todas as questões de adaptação, de questionamento, que é próprio da adolescência. Então, só o fato dessa personagem, né, acordar todo dia num corpo diferente, pode ser de menino, pode ser de menina, pode ser de alguém negro, pode ser de alguém branco, pode ser de alguém pobre, pode ser de alguém rico, pode ser de alguma religião, de outra. Então, naquele dia, essa consciência vai ter que se adaptar àquele meio e vai viver o dia junto com a família daquela pessoa, na escola, nos amigos e tal. E como essa consciência, ela é a realidade dela, isso, desde que ela nasceu, então, vejo me interessando que é do ponto de vista da socialização, né? Ela não consegue se identificar com nada, né? Nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, a questão da orientação sexual também fica confusa. Todas as questões, né, de como ser, de como as pessoas são educadas, o que é certo e o que é errado, tudo isso que é, né, construído através da socialização, essa consciência tem, só que, assim, né, tudo picado, tudo truncado. Então, cada dia que ela amanhece, ela amanhece com um sistema diferente de socialização, de relações familiares, de relações estudantis e etc. Então, é um personagem muito interessante para falar justamente sobre essa questão de como se enquadrar no mundo, né? Como se identificar com os diversos grupos que a gente vai tendo que se reunir, que fazer parte, né? Então, é um livro bem legal. Todo dia, David Levita. Então, é um livro bem legal.